Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, hoje eu tô atrás das câmeras, mas eu sou a Simone Fortuna, faço BBC Born ou bonecas quase reais já há 13 anos. Se você tá chegando agora no canal, já chega deixando o seu like, fazendo a sua inscrição, porque muito em breve nós teremos sorteio de BBC Born. Isso mesmo, eu tenho certeza que você não vai ficar de fora. O vídeo de hoje tá muito legal porque eu vou mostrar os detalhes dessa princesa que tá indo pra casa. O nome dessa coisa linda aí é Valentina e ela foi feita com todo amor do mundo. Pra mamãe Júlia Vitória e pra vovó Juliana no Rio de Janeiro. Gente, eu tô encantada com essa coisinha aí, mas antes eu só preciso dar um recadinho e vocês deixam. Se você conhece alguém que gostaria de aprender a fazer bebezinhos reborn, isso mesmo, alguém que gostaria de aprender arte, que é uma coisa tão maravilhosa, trabalhar em casa perto de quem se ama e ainda ter aí uma graninha extra entrando todo mês, pede pra entrar lá no www.comofazerbebereborn.com. Pra quem não sabe, eu também sou professora online da Arte Reborn, a única no Brasil que não deixa as alunas sozinhas, porque o meu curso online de bebê reborn, apesar de ser 100% online, e você ter a liberdade de assistir a hora que você quiser, ele é o único curso online do Brasil que tem acompanhamento real com a professora. Isso mesmo, eu dou acompanhamento pras minhas alunas e elas não fazem o bebezinho sozinha. Então se você conhece alguém que tá aí procurando um trabalho legal, uma coisa maravilhosa pra se fazer, um jeito delicioso de obter renda, é só pedir pra entrar lá no www.comofazerbebereborn.com, que eu vou tá te esperando lá do outro lado da tela. Dito isso, vamos mostrar os detalhes dessa coisa linda aí? Vem com a gente! Canal Sfortuna, o que eu faço com essa coisa linda aqui? Dá uma olhada! Gente, o nome dessa princesa aqui é Valentina. Ela foi renascida por mim, através do molde Levi. Ficou uma princesinha e tá prontinha pra ir pra casa da mamãe Júlia Vitória. Eu tô encantada com esse molde, eu havia feito um vídeo dizendo o tanto que eu amei esse molde. E agora eu vou mostrar mais alguns detalhes pra vocês. Ela tá com essa roupinha aqui, olha, tem até anteninha. É uma roupinha de joaninha. Dá uma olhada, gente. Tem a joaninha no bumbunzinho dela. Quem que aguenta, gente? Uma coisa linda dessa com essa roupinha. Ela vai com essa roupinha conhecer a mamãe. E quem segue o canal sabe que todos os meus bebês vão pra casa com um enxovalzinho muito fofo. Então ela também vai levar uma madeira com leite falso, chupeta magnética, acessórios de cabelo, fraldinhas descartáveis, escovinha e pente, documentação do bebezinho com guia de cuidado, certificado de adoção. Enfim, ela vai pra casa com um enxoval bem fofinho pra esperar a mamãe. E agora eu vou mostrar essa coisa linda bem de pertinho. Gente, dá uma olhada na pintura. Modéstia à parte, que coisa mais linda que tá. Ela tá com faixinha, ó. Adivinha de quem? Da nossa querida, da nossa diva, Gisele Botelho. Eu amo a Gi. Tem uma caixinha dela aqui em casa que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Vou fazer muito em breve stories mostrando. Então entra lá no Se Fortuna Tudo Junto, que é o meu Instagram. E se você quiser conhecer mais pertinho o trabalho da Gi, entra lá no Ateliê Gisele Botelho. Olha só como combinou. É salmão e a roupinha por dentro também. Essa roupinha de joaninha eu pirei, gente. Ficou a coisa mais linda, olha. Dá uma olhada na pintura, gente. Apesar de ser um bebê branquinho, ela é super detalhada. Se vocês olharem, ó. Tem profundidade nos olhos, o narizinho amareladinho. E em volta também tem bastante profundidade. E essa é a boca, gente. O que eu faço com isso? É linda demais. Dá uma olhadinha na mãozinha, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha o tanto que é real. My God. É muito linda, né? Uma mãozinha maguinha. Olha aqui, que coisa mais linda. Entre dedos, veias. Enfim, uma bebê perfeitinha. E tá cheirosa, gente. Como eu queria que vocês conseguissem sentir cheiro aí do outro lado da tela. Porque ela tá com um cheirinho de bebê tão gostoso. Prontinha pra conhecer a mamãe. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Onde eu mostro o bebezinho de pertinho? Se você gosta, deixa seu like. Deixa seu comentário aí pra eu ficar sabendo. Tô sempre respondendo os comentários. E eu leio todos. E fico muito feliz em ver como o canal Se Infortuna é um lugar maravilhoso. Onde as pessoas se dão bem. E são muito gentis umas com as outras. Porque é aquele nosso lema, né? Vale a pena ser do bem. Vale a pena ser gentil. Eu espero que vocês tenham amado o vídeo de hoje. Essa coisa linda aí vai seguir viagem pro Rio de Janeiro. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Ó quem que apareceu aqui. Oi, Luda. Oi, minha filha. Beijo, Valentina. Tchau, mamãe Julia Vitória. Tchau, canal Se Portuna. Tchau, tchau. Tchau, tchau.